O depurador de ar Cook é o que faltava para deixar sua cozinha livre de cheiro e fumaça. Possui um design moderno e alojado que combina com seu fogão. Possui três velocidades, iluminação embutida e dupla filtragem. O depurador da ColorMark levará mais sofisticação para sua cozinha e trará novos áreas de modernidade ao ambiente. Possui três velocidades de sucção para diferentes níveis de vapores. Esse tipo de controle permite selecionar diretamente a velocidade desejada sem perda de tempo. Feito em aço, é durável e fácil de limpar. Conta com dupla filtragem, absorvendo a gordura e eliminando impurezas. Além disso, possui super turbina que elimina a fumaça com mais eficiência. Já o filtro de carvão ativado elimina os odores indesejados. Atenção! O filtro de carvão ativado deve ser substituído a cada quatro meses. Não esqueça disso! A cada quatro meses, o filtro de carvão ativado precisa ser substituído por um novo. Em nosso site, em parceria com a Magazine Luiza, ele está com oferta especial. Não deixe de conferir clicando no link da descrição do vídeo e aproveitar enquanto temos ele em estoque. Antes de encerrarmos o vídeo, quero agradecer a sua atenção e se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que iremos te ajudar. Ficamos por aqui, desejando sempre muita saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a nossa equipe e até o próximo vídeo!